O que se chamava homens, também se chamavam sons E sonhos não envelhecem E no meio de tantos gases, na clima gênio, por fim O que se chamava homens, também se chamavam sons Também se chamava estrada, viagem de ventania Nem se lembra lá pra trás, primeiro passo Aço, 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 aço